Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês, descansados? Já aproveitaram já esse tempo para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanchinho, almoçar? Quem não almoçou ainda, eu espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais uma aula, para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirthe, e hoje nós teremos aulas de Matemática e Ciências da Natureza. Vamos à aula! Na aula de hoje, nós iremos falar sobre um assunto que a gente já vem vendo aí em outras aulas, né? A gente vai revisar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre ele, aprofundar, para que não gere, vocês não tenham, né, nenhum tipo de dúvida aí em relação a ele, certo? Nós vamos falar sobre os eventos aleatórios. E aí, vocês lembram o que é um evento aleatório? Vocês já ouviram esse termo, né? É provável ou improvável? É provável que isso aconteça ou é improvável que isso aconteça? Algo muito comum para nós brasileiros é acompanhar uma partida de futebol ou outros esportes que você pode ou não perceber, mas está aprendendo sobre probabilidade. Como assim, pró? Sim, a gente está, quando a gente está estudando, assistindo, né, aí uma partida de futebol ou qualquer outro esporte, a gente, de certa forma, mesmo sem perceber, a gente está aprendendo de probabilidade. Apenas tentando adivinhar quem irá ganhar ou quem irá perder, quem tem mais chances de ganhar, se é o seu time, se é o time adversário, né? Quem tem mais chances de vencer ou passar de fase ou chegar à final, tudo isso faz parte do que a gente chama de probabilidade, certo? São as chances de um evento acontecer. Pode não parecer, pode não parecer, mas a probabilidade está também nas coisas que nós compramos, está nas coisas que nós comemos, né? As grandes empresas, as indústrias, elas utilizam a probabilidade para poder avaliar os riscos de mercado e vendas de matéria-prima. Então, a partir da probabilidade, por exemplo, quanto eu preciso produzir para que eu venda no final do ano, por exemplo, né? No final do ano, geralmente, as pessoas compram mais, então, eu tenho que produzir mais, né? Para que se tenha produtos para o público, todo o público. Então, se faz uma base, uma probabilidade ali do quanto eu preciso produzir para vender em determinadas épocas do ano. Assim, a gente está utilizando probabilidade também. Quanto de matéria-prima eu vou precisar para poder produzir certa quantidade de produto? Quantos quilos de tomate para eu produzir uma caixa de extrato de tomate? Tudo isso a gente utiliza o quê? Qualquer probabilidade. Sempre que consumimos um produto, ele passou por um processo de pesquisa que foi avaliado a possível aceitação dele no mercado, que também vai ser o quê? A probabilidade de aceitação. A gente utiliza a probabilidade. Mas e aí? Vocês já ouviram falar em possibilidades e probabilidades? É interessante a gente enfatizar sobre isso, porque é diferente. Quando são palavras que têm significado e sentidos diferentes, embora muito próximos, certo? Quando a gente fala sobre possibilidades, seria a gente dizer se é possível ou impossível. Isso é possibilidade. Quando a gente fala sobre probabilidades, já é a chance de um evento ocorrer. É diferente. E isso é quantificável, diferente da possibilidade que a gente utiliza possível ou impossível. Só tem essa resposta. Probabilidade são as chances de um evento acontecer que pode acontecer de forma quantificável, né? Através aí de valores. Em que situações podemos usar o termo possibilidade? Quando que a gente pode utilizar esse termo possibilidade? Impossível ou possível, por exemplo, se hoje está um dia de sol, muito sol, a gente pode dizer assim, é impossível chover hoje. Porque, né? Nós não temos nenhuma característica que esteja, por exemplo, com a questão da umidade, né? Que tenha relação aí com a chuva. Então, é impossível. Agora, se está cheio de nuvens no céu, a gente vai falar, é possível, sim, chover hoje, né? E em que situações a gente utiliza o termo probabilidade? Como a gente viu até mesmo nas pesquisas lá de aceitação, a gente utiliza a probabilidade, né? Para a gente saber o quanto que a gente precisa para fazer determinada receita de cada produto ali, a gente pode utilizar o termo probabilidade, né? As chances de seu time vencer, chegar até a final, a gente também pode utilizar a probabilidade em um final de campeonato, por exemplo. Qual é a probabilidade de chover e fazer frio amanhã? A gente também pode utilizar a probabilidade nesse sentido. E a gente pode colocar sobre as possibilidades, né? Quais as possibilidades do seu time vencer no próximo jogo? A gente pode utilizar também aí o termo possibilidade. Quando a gente fala de forma provável ou improvável, a gente fala sobre possibilidade. Quando a gente pode colocar de forma quantificável, né? As chances de um evento ocorrer, aí a gente está falando sobre probabilidade. Então, quando a gente faz a pergunta, qual é a probabilidade de chover e de fazer frio amanhã? A gente está tentando quantificar as chances aí, né? De acontecer um evento ou outro evento. E quando a gente fala assim, quais as possibilidades do seu time de coração vencer no próximo jogo? Quais as possibilidades? Aí a gente, ao invés de probabilidade, a gente vai utilizar aí o termo possibilidade, certo? Qual a probabilidade de contágio quando ninguém usa máscara? Qual a probabilidade de contágio quando uma pessoa infectada de Covid-19 está com máscara e a outra não? Quais as chances de vacinar toda a população contra Covid-19 até o final do ano? Todas essas questões têm uma coisa em comum. Elas estão relacionadas às ideias de estatísticas e de probabilidade, certo? Nós já estudamos sobre estatística, né? Onde estatística a gente não tem um valor exato, a gente tem um valor aproximado. Assim como acontece com a probabilidade, né? Para que vocês possam entender um pouquinho mais aí o que seriam esses eventos aleatórios que acontecem no nosso cotidiano, né? Onde a gente vai falar também sobre as possibilidades muito prováveis e impossíveis, né? Eu trouxe aqui para vocês um vídeo, certo? Vamos assistir? E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos começar a estudar os eventos aleatórios. E nós podemos dizer que os eventos aleatórios são um conjunto de possibilidades onde não é possível prever o resultado. Por exemplo, digamos que você jogue uma moeda. É possível descobrir o lado que vai cair para cima antes de acontecer? Pois é, esse é um evento aleatório e tem duas possibilidades. Pode cair cara ou coroa. E certos eventos, eles são mais prováveis de acontecer que outros. E alguns são até mesmo impossíveis. Observe esse exemplo. Esse aqui é o Daniel. Então, vamos ler a tirinha aqui? Olá, pessoal. Eu sou o Daniel. Hoje eu ganho uma bicicleta de presente. Vou ao parque aprender a andar. E aí, ele se faz a seguinte pergunta. É provável, pouco provável ou impossível que eu caia nas primeiras tentativas? Observe primeiro que aqui nós temos duas possibilidades para esse evento. ou o Daniel pode cair da bicicleta, ou ele pode não cair. E como é a primeira vez que o Daniel anda de bicicleta, as chances dele cair são maiores. Então, nós podemos dizer que é provável que ele caia na primeira tentativa. Agora, seria impossível o Daniel cair na primeira tentativa? Não. Então, nesse evento, eu descarto essa possibilidade. Agora, por exemplo, digamos que eu tenha um dado aqui. Então, eu tenho um dado e eu quero lançar esse dado. Lembrando que um dado comum tem as faces de 1 a 6. Então, aqui, outro dadinho. E aqui tem as suas faces. Aqui a face 4. E aí, eu quero saber o seguinte. É provável, pouco provável ou impossível cair face 7 quando eu lançar esse dado? Bem, observe que um dado, ele não tem face 7. Por isso, é impossível cair face 7. Então, esse evento é impossível. Então, agora vamos ver alguns exemplos para você entender isso melhor. Digamos que você tenha uma caixa de bombom aqui, sendo que essa caixa de bombom, ela possui 3 bombons de morango, 1 de maracujá e 2 de caramelo. Esses 3 aqui são os 3 bombons de morango, esse aqui é o bombom de maracujá e esses 2 aqui são os bombons de caramelo. A minha primeira pergunta é a seguinte. Se eu for pegar um bombom aqui nessa caixa sem ver, qual é a chance de eu pegar um bombom de morango? É muito provável, é pouco provável ou é impossível? Se você notar, nós temos 3 bombons de morango, 1 bombom de maracujá e 2 bombons de caramelo. Então, se eu tenho mais bombons de morango na minha caixa isso significa que é muito provável que eu pegue um bombom de morango, porque a quantidade de bombons de morango é maior. Agora, a chance de pegar um bombom de maracujá é pouco provável, porque tem apenas um bombonzinho de maracujá. Agora, se eu te perguntar, qual é a chance de eu pegar um bombom de chocolate? Nessa hora, você deve se perguntar, bem, aqui na minha caixa não tem nenhum bombom de chocolate. Então, se não tem nenhum bombom de chocolate, significa que é impossível eu pegar um bombom de chocolate, correto? É isso mesmo. Então, a chance de eu pegar um bombom de chocolate é impossível. E é isso que significa eventos aleatórios. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que existem eventos que possuem mais chances de ocorrerem do que outros. E até mesmo eventos que são impossíveis antes mesmo de ocorrer. Ou seja, quando há alguma possibilidade de escolha de algo, podemos dizer que os resultados são prováveis, pouco prováveis ou possíveis quando tem condições de acontecer. Quando não tem uma condição de acontecer, nós dizemos que esse resultado é impossível. Então, os resultados impossíveis são aqueles que não existem a possibilidade de ocorrer. Não tem chance de acontecer. Por fim, eu quero que você pense em um último exemplo. Digamos que você tenha aqui uma garota que se chame Alice. Então, aqui eu tenho a Alice. E o pai dela estava ocupado pegando as coisas do carro e a pediu para abrir o portão. O pai de Alice colocou na mão dela três chaves, sendo que Alice não sabia qual era a chave correta. Então, deixa eu desenhar aqui o meu portão. E aí, eu te pergunto, é possível saber se a escolha da chave na primeira tentativa será a correta? A minha resposta é sim, porque Alice tem três chaves, sendo que uma é a correta e as outras duas são as incorretas. Isso significa que ela tem três chances de acertar. E com isso, eu concluo que não é impossível ela acertar na primeira tentativa. E sabendo que ela tem três chances, em algum momento ela vai acertar a chave? Com certeza, não é? Em algum momento ela vai descobrir a chave que vai abrir o portão. E por fim, qual é o máximo de tentativas que Alice pode ter? Bem, se ela tem três chances, ela vai tentar a primeira, digamos que ela não acertou na primeira. Ela vai para a segunda tentativa, digamos que ela não acertou na segunda tentativa. e aí na terceira, com certeza, ela vai acertar. Então, no máximo, ela vai ter três tentativas. Mas enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês tenham entendido a importância de eventos aleatórios. Ou seja, existem coisas que nos dão várias possibilidades no nosso dia a dia. E se eu não souber esse resultado, nós temos um evento aleatório. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Um evento aleatório, ele pode ser entendido como um fenômeno que quando repetido várias vezes de forma semelhante, apresenta resultados imprevisíveis. Por exemplo, quando a gente joga uma moeda, a chance de sair cara ou coroa, embora a gente pode fazer repetidas vezes, não tem como a gente dizer quantas vezes vai sair cara, quantas vezes vai sair coroa, ou se sai só cara, ou se sai só coroa. Não tem como a gente fazer isso. E, para isso, a gente vai chamar, vai dar o nome aí de evento aleatório. O lançamento de uma moeda, como eu disse para vocês, é um bom exemplo. Nós sabemos que sairá cara ou coroa, porém, não tem como a gente afirmar com exatidão se vai sair cara, ou se vai sair coroa. Se a gente lançar dez vezes essa moeda, a gente não vai saber quantas vezes sairá cara, e nem quantas vezes sairá coroa. Então, a isso a gente dá o nome de evento aleatório. Quando falamos da chance de ocorrer um evento aleatório, estamos determinando a probabilidade de que ele ocorra. Mas isso não implica se certamente ocorrerá. Ou seja, quando a gente fala sobre vai sair cara, vai sair coroa, nós estamos falando sobre a possibilidade. quando a gente fala sobre a chance do evento acontecer, a chance de sair cara, a chance de sair coroa, nós já estamos falando sobre probabilidade. Porque aí a gente vai quantificar a chance desse evento acontecer. E o que seria probabilidade? Probabilidade é uma área da matemática que vai analisar as possibilidades do fenômeno acontecer. Através disso, é possível a gente compreender quais os cenários possuem mais chances de se realizar diante dos fatores do dia a dia. Então, para a gente saber se vai sair cara ou coroa, a gente só vai saber se a gente jogar a moeda, né? Mas a gente avalia ali a probabilidade de acontecer. Se cara e coroa, se tem ali dois lados, um é cara e o outro é coroa, então tem uma chance de dois, né? De sair cara e uma chance de duas de sair coroa. Então, quando a gente quantifica, a gente está falando sobre probabilidade. E para a gente realizar essa contagem, a gente precisa de um espaço amostral. O que seria o espaço amostral? Também conhecido como conjunto universo, se trata de todos os resultados possíveis que foram resultados de um experimento aleatório. é com base nisso que nós podemos calcular a probabilidade. Em alguns casos, podemos observar mais de um resultado de espaço amostral. Por exemplo, para eu saber a chance de sair uma bolinha ali no dado, né? O dado tem seis faces. Cada face vai ser numerada de um a seis, certo? Então, nós temos uma face em um, outra dois, outra três, outra quatro, outra cinco, outra seis. E aí, para eu saber qual a chance de eu jogar o dado e sair a face que tem apenas uma bolinha, o que eu preciso? Eu preciso analisar o espaço amostral. E o dado tem quantas faces? Seis faces. Então, tem seis faces diferentes. O meu espaço amostral seria seis faces. Quantas faces aí tem apenas uma bolinha? Só uma face, né? Então, uma do espaço amostral amostral seria seis. E evento? Há ainda o evento que se trata de qualquer subconjunto relacionado ao espaço amostral. Por exemplo, se lançarmos um dado e queremos obter um número par. Então, a gente vai analisar o evento, né? Há chances aí de sair um número par. No dado, nós temos o número dois, quatro e seis pares, né? Então, nós vamos ver as chances de sair um número par teria que sair esses três números, que são três de seis, que é o nosso espaço amostral. Então, vamos aprender a determinar o espaço amostral. Olha só. Um sítio tem vários pôneis, porquinhos e galos. quantos elementos possui o espaço amostral desse evento? Ah, e nós temos aqui o espaço amostral. Para a gente calcular, determinar o espaço amostral é a gente saber quantos tem. Se a gente vai analisar os animais do sítio, a gente tem que contar todos eles. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, nosso espaço amostral seriam quantos? Treze animais, certo? Na prática, determine a chance de um evento ocorrer. Olha só. As amigas Bruna e Natália compraram uma caixa de bombons para dividir entre elas. A caixa continha cinco bombons de morango e quatro bombons de caramelo, três bombons de cereja. As amigas combinaram de cada uma retirar um bombom por vez. Quantos bombons primeiro nós temos aqui? cinco mais quatro, nove, né? Nove mais três, doze. Então, nosso espaço amostral é de doze aqui. Qual a probabilidade de, em sua primeira retirada, Bruna pegar um bombom de morango? Quantos bombons de morango teria ali na caixa? Quanto? Cinco bombons de morango, né? Então, a chance dela pegar um bombom de morango é de cinco. De quantos? Quantos bombons tem na caixa? Doze. Então, cinco em doze. Seria a alternativa? A. Se fosse de cereja, três em doze. Se fosse de caramelo, quatro em doze. Certo? Em uma sala de aula há cinco meninas e oito meninos. Qual a chance de um sorteio, né? Em um sorteio, uma professora tira uma menina. A gente primeiro tem que calcular o espaço amostral. O espaço amostral, a gente teria que pegar a quantidade de meninas e de meninos e somar. Então, cinco meninas mais oito meninos, nós temos três alunos e a gente quer saber a chance da professora tirar uma menina. Tem quantas meninas? Cinco. Então, cinco em treze, certo? Que é o nosso espaço amostral. E aqui eu trouxe para vocês um pequeno vídeo sobre alguns eventos aleatórios, alguns cálculos de eventos aleatórios e a gente vai assistir para a gente compreender um pouquinho mais. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender a realizar cálculos de eventos aleatórios. Ou seja, vamos calcular probabilidades ou chances de acontecer um evento aleatório, que nada mais é do que um evento que nós não podemos prever o resultado. E para isso, nós temos aqui o João e ele comprou uma caixa de bombom com dez bombons para a sua namorada, sendo quatro bombons de caramelo e seis bombons de coco. Qual a probabilidade dela pegar um bombom de caramelo? Ou seja, o João vai presentear a sua namorada com essa caixa de bombom aqui e eu quero saber qual é a chance dela pegar um bombom de caramelo. Quantos bombons nós temos no total mesmo? Temos dez, dez, não é? E desses dez bombons, quatro são de caramelo, que são esses aqui, e os outros são de coco. Isso significa que ela tem um, dois, três, e quatro bombons de caramelo em dez bombons no total. Ou seja, a chance da namorada do João pegar um bombom de caramelo é quatro em dez tentativas. Ou seja, de dez tentativas, ela vai ter quatro chances de pegar um bombom de caramelo. Isso é calcular a probabilidade ou seja, a chance de um evento aleatório acontecer. E se ao invés de eu te perguntar qual é a chance da namorada do João pegar um bombom de caramelo, eu te perguntasse qual é a probabilidade, ou seja, qual é a chance de pegar um bombom de coco, sabendo que nós temos seis bombons de coco no total. Você pode pensar da mesma forma, ou seja, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco e seis bombons de coco em um total de dez bombons. Isso significa que a probabilidade da namorada de João pegar um bombom de coco é seis em dez tentativas. Está vendo? Não é difícil calcular a probabilidade de um evento aleatório acontecer. É só você analisar a situação com bastante cuidado. Vamos ver mais um exemplo e ver que isso não é tão difícil? E aqui, eu tenho uma professora de matemática e ela, no intuito de ensinar os seus alunos a respeito de probabilidade, colocou dentro de uma urna quatro bolas amarelas e sete azuis. Logo em seguida, ela realizou a seguinte pergunta. Qual a chance de retirarmos da urna uma bola da cor amarela? A primeira coisa que nós temos que saber é o total de bolinhas. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze bolinhas. Então, um total de onze bolas dentro da urna. E o que eu quero saber é qual a chance de retirarmos da urna uma bola da cor amarela? Ou seja, qual é a chance de você colocar a mão aqui e pegar uma bolinha amarela? Simples! Eu tenho um total de uma, duas, três e quatro bolinhas amarelas, não é? Essas aqui que eu estou marcando. Então, a chance de retirarmos uma bolinha da cor amarela é quatro em onze bolas. Não é difícil, não é? E se nós quiséssemos saber o contrário? Ou seja, ao invés de eu querer saber qual é a chance de retirarmos uma bola da cor amarela, eu te perguntasse qual é a chance de retirarmos uma bola da cor azul. Quantas bolas azuis eu tenho? Eu tenho duas aqui com mais quatro aqui que dão um total de seis bolinhas e com mais essa aqui nós temos sete bolinhas azuis. E lembrando que dentro da urna tem onze bolinhas, não é? Então a chance de retirarmos uma bolinha azul é sete em onze bolas. Não é difícil, mas você precisa tomar muito cuidado com algumas coisas. É sempre preciso ter o total de possibilidades que no caso aqui são as onze bolas que eu posso dizer que é o que eu tenho e eu preciso também saber o que eu quero. Nesse caso da bolinha azul era o sete. Deixa eu explicar isso melhor. Deixa eu voltar aqui para a chance de sair uma bolinha amarela. O que eu quero é retirar uma bola amarela dentro dessa urna aqui. E quantas bolas amarelas eu tenho? Eu tenho quatro no total. então isso é o que eu quero. E o que eu tenho são todas essas bolinhas aqui. Portanto onze bolas. O que eu tenho sempre vai ser o total. Ok? Então eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima pessoal. Ganhei uma bicicleta de presente. Qual a probabilidade que eu caia nas primeiras tentativas? Probabilidade. Será se essa palavra estaria correta aí? Probabilidade? Ou seria melhor a gente colocar aí possibilidade? Como a gente está falando sobre probabilidade, se a gente for analisar, é provável que eu caia. se eu for calcular a chance que eu tenho de acontecer isso, aí seria o que? Probabilidade. Podendo ser provável ou pouco provável ou impossível. O que vocês acham? Se eu ganhei de presente na bicicleta, eu nunca andei de bicicleta, então é provável sim que eu caia. Em outra situação, aqui nós temos qual a chance de tirarmos um número par aqui nesse saquinho, sendo que a gente tem números pares que estão de cor laranja e números ímpares que estão representados pela cor verde. Se nós temos quatro números pares, eu tenho quatro chances de nove, porque a quantidade de bolinhas que tem dentro deste saco. Qual a chance de tirarmos um número ímpar? Cinco de quanto? De nove, que é o nosso espaço amostral. qual a chance de tirarmos um número par menor que cinquenta? Menor que cinquenta, nós só temos o número quarenta e nove e onze. Número par menor que cinquenta, dois de cinco. Qual a chance de tirarmos um número ímpar maior que cinquenta? Dois de cinco ali, neste caso, na pergunta anterior, se a gente for analisar só os números pares, mas se for do total, aí seria dois de nove. Qual a chance de tirarmos um número ímpar maior que cinquenta? Maior que cinquenta, nós só temos aqui o oitenta e quatro ímpar. Perdão. Ai, meu Deus, eu errei, foi. Vou voltar, viu? Esse slide. Aqui nós temos outro exemplo. Qual a chance de tirarmos um número par? Nós temos quatro números pares de nove. Então, quatro de nove. Qual a chance de tirarmos ímpar? Cinco, que está representado aí pela cor verde, cinco números de nove. Qual a chance de tirarmos um número menor que cinquenta? Um número par menor que cinquenta. Então, os menores que cinquenta são dezoito, trinta e seis e vinte e dois. São três números de nove, né? Menor que cinquenta. Quais as chances da gente tirar um número ímpar maior que cinquenta? ímpar, nós temos quantos? Quarenta e nove e onze que são menores, maior, nós temos noventa e cinco, setenta e sete e cinquenta e três. Então, três de nove. E qual a chance de tirarmos um numeral maior maior que cem? Zero, porque nós não temos nenhum número superior a cem. Qual a cor mais provável de ser sorteada? Qual a cor que tem maior quantidade? Seria aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito azuis, nós temos aqui seis vermelhas, nós temos três amarelas e nós temos cinco verdes. Então, se a azul é em maior quantidade, seria a letra ser azul. Se você selecionasse uma bola de gude sem olhar, qual seria a cor mais provável de sair? Preta ou azul? Seria qual? Olha, preta nós temos cinco, azul, nós temos também quantos? Cinco, então, as duas, né? Porque nós temos a mesma quantidade. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, pegue lá o seu percurso pedagógico, realize a atividade com muito cuidado, com muito capricho, certo? e a gente se encontra na nossa próxima aula. Beijo no coração de cada um de vocês e até lá. Tchau, tchau. tchau.